Olá ARMYs, tudo bem? O Youngin compartilhou uma anedota de sua juventude e confessa que os seus pais não sabiam que ele fazia isso antes de ser famoso, mas afinal o que aconteceu com ele? Mas antes que eu inicie o vídeo já deixa o seu like, comenta e compartilha muito com seus amigos que gostam de K-Pop, então se já fez tudo isso vamos ao vídeo. O rapper do BTS não teve um passado fácil antes de se tornar famoso e estrear no grupo de K-Pop, seu pai não o apoiou com seu sonho de ser cantor, então ele teve que se mudar e trabalhar meio período para sobreviver, chegou a ser entregador de comida, trabalho que lhe causou um acidente a operação do ombro, que adiou por anos por medo de que a empresa o expulsasse do grupo. Ele também vendeu as músicas que produziu e escreveu para ganhar algum dinheiro, Youngin é um dos membros mais misteriosos do grupo, pois costuma ser quieto ou quase sem expressão, mas sua música é muito profunda e foi até elogiada pela cantora Helsey. Além de não ter o apoio de seu pai também durante sua juventude, fez algo sem o conhecimento deles. O motorista o submeteu a um interrogatório para acabar com todos os boatos em torno do grupo de K-Pop e que circulavam na internet. Quando foi a vez do Youngin, o apresentador o fez confessar o que fez sem que seus pais soubessem. O rapper foi questionado sobre o primeiro álbum que comprou quando jovem, pois era um álbum de Eminem, um dos rappers mais famosos e polêmicos. Youngin explicou que isso aconteceu há 15 ou 16 anos e ele fez isso porque amava sua música. Jimmy perguntou se os pais dele sabiam e o que pensavam a respeito. Então Youngin falou que os pais dele não sabia da tradução das músicas de Eminem, então os pais acabaram aceitando que ele tivesse o disco. Eminem foi elogiado por sua música, mas também criticado por suas letras obscenas e críticas ao sistema. No entanto Youngin o ouviu secretamente de seus pais. Comenta aí se vocês sabiam dessas curiosidades do Youngin. O Jin e a Irene do Red Velvet são o casal favorito da Coreia do Sul atualmente por um motivo pra lá de peculiar. O mais velho do BTS tem se relacionado com outros ídolos desde o seu debut. Mas a verdade é que Irene tem sido a favorita dos fãs coreanos por vários motivos. BTS, o grupo masculino de K-Pop de maior sucesso no mundo, mostrou que seus membros se destacam pelo jeito de cantar e dançar. Além disso são reconhecidos por sua aparência visual, pois todos brilharam por atributos físicos. No entanto, até hoje nenhum dos sete meninos revelou muito sobre sua vida amorosa e pouco se sabe sobre seus relacionamentos. Mas isso não impediu que seus seguidores os relacionassem com outros cantores. Isso aconteceu com Jin, mas por que eles foram escolhidos como um par perfeito? Atualmente, Bae Jo Ryun, a líder do Red Velvet, tem 31 anos. E embora seja mais velha que a Jin, que tem 29 anos, ambos são os membros mais velhos de seus grupos. Além disso, Kim Seok Jin foi nomeado pelo site The Sensei como o cantor de K-Pop mais visual na frente das câmeras, enquanto Irene ganhou o mesmo título, porém em sua versão feminina. Como se isso não bastasse, outra coisa que ambos têm em comum é que eles foram selecionados em várias ocasiões para sediar programas de música. Na verdade, em uma premiação onde eles foram convidados juntos com Park e Chenion do EXO, Irene e Jin posaram juntos para as câmeras e mostraram o quanto bem eles pareciam juntos. Por outro lado, o cantor do BTS, que completará 30 anos no dia 4 de dezembro, revelou uma vez que sua cor favorita era rosa, enquanto Irene representa esse tom dentro dos membros do Red Velvet, já que cada uma representa uma cor diferente dentro do agrupamento. Então, pessoal, sabemos como ARMYs, que basta ter simples coisinhas em comum para os fãs já começarem a chipar o casal e foi exatamente isso que aconteceu. Várias pessoas começaram a se perguntar se eles estavam juntos como namorados e a verdade é que nenhuma das agências confirmou que Jin e Irene estão namorando ou estiveram no passado. Deixa aí nos comentários se vocês acham esse casal lindo. Vou amar saber. O Jin surpreendeu os fãs com seu novo trabalho inesperado. É um sonho se tornando realidade para ele. Desde que o BTS anunciou que iria priorizar suas atividades solos, Jin participou de várias exibições de filmes para apoiar os seus amigos atores. Suas frequentes aparições levaram a suspeitas de que podemos ter o ator Jin em breve. Ele também participou de Bad Decisions, junto com o resto da linha vocal do BTS. E agora parece que Jin conseguiu um novo e inesperado trabalho que ele animadamente levou ao Instagram para postar sobre ele. O Jin é um fã de longa data do jogo MapleStory, onde tem aventura épica, ação e bons amigos esperam por você. Com centenas de horas de jogo, esta experiência imersiva de RPG permitirá que você libere o seu lado selvagem enquanto cria e treina um herói poderoso, conquista masmorras perigosas, supera chefes aterrorizantes, socializa com seus amigos e muito mais. É um jogo realmente muito divertido. No passado, o ídolo admitiu que o jogo às vezes afetava os seus hábitos alimentares e até decorou a sala de troféus do BTS com os personagens. Ele participou animadamente da coleta dos diferentes personagens. E agora ele está exibindo animadamente o seu cordão de funcionários para a Nexon, a empresa que possui MapleStory e outros jogos para PC e dispositivos móveis. Comecei a trabalhar em uma grande empresa, disse ele. Embora não esteja claro que papel ele terá na Nexon, os fãs podem aguardar ansiosamente mais atualizações sobre o seu novo trabalho. Mas então, Armes, deixa aí nos comentários o que acharam disso tudo. Se gostou do vídeo, já deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos Armes e também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações também. Então, até o próximo vídeo!